Música Cadê o bicho? Ah, achei Ah! Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca! Nunca ajuda aquele vídeo não, rapaz. Também não. Olha lá o outro lá, mais lá. Bato bonito, cara. Olha o vião como é que sobe em peixe, Eduardo. Olha lá. Porra, Danilo, bota a porra de um rino. Fala aí, Marcão. Tá dormindo, pô? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, Sandro. Gostei de voar aqui, aqui, ó. Falei de você, bota os fotos. Tudo bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só uma bomba, aquela bomba de caída. Da dinamite. Vamos lá. 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 Vamos lá, cara. Vamos lá. Porra, Bruno. Vamos lá. Vamos lá. No colapso dolo. Vamos lá. Vai daí ela vai lá. Você vai lá do outro lado. Vai todos lá todo aqui. Boa, cara. Obrigado.